Programa Bruno de hoje deste domingo, dia 12 de junho de 2016 Tem um pé aparecendo aqui, gente! Bom, hoje estamos aqui no estúdio com Mariane Menezes Segundo o Anthony, ela deixa todo mundo na friendzone, isso é verdade? Ainda mais Mais, segundo ela Mentira A melhor amiga dela aqui dizem que é mentira, então não sei o que eu vi Primeiro vamos ver os destaques desta edição, vem aí! Então, como que é pra vocês ser um casal friendzone? E aí, como é que tá a vida? Vamo pular, vamo, vamo, vamo Então, gente, vamo começar falando de friendzone E por isso que eu trouxe aqui o ponto chave, o principal do friendzone aqui Que é Mariane Menezes Calúnia, calúnia contra a minha pessoa Calúnia nada, mulher, admite, o Anthony tá aí há anos, ó Eita Tá, quem não conhece o Anthony vai conhecer agora na matéria sobre friendzone Vê aí Como é deixar muita gente na friendzone? Eu não faço isso Ah, que engraçado Eu não deixo ninguém na friendzone Não é bem assim, gente Eu não deixo ninguém na friendzone Mentira Repeto mais uma vez, por favor Para de encher o saco da menina, coitada Eu não deixo ninguém Mentira Aqui no Repórter Aqui o Repórter tem uma prova ao vivo E em cores Lindo gato maravilhoso Que esse nariz desse tamanho que seduz até todo mundo Não é possível, ele não fica vermelho Repita, eu não deixo ninguém na friendzone, tá? Eu não deixo ninguém na friendzone Mentira Você quer que eu pegue provas? Não tem provas Quer apostar? Não Mas é porque ele se iludia sozinha, eu não faço nada E por essa ele não esperava, viu? Você vai ficar com essa câmera, Bruno Você vai arranjar uma câmera para se esconder, Bruno Para você ver o que ela faz com a pessoa Ela chega na pessoa e fala Amiga Ai meu Deus, olha para onde a gente está indo nessa conversa Ela chega na pessoa, olha assim Aí fala, olhe para mim, entendeu? Olha a Maria da Penha aqui Aí balança aqui Grava Aí quando ela me bate, o que? Maria do Macho? A praça é nossa, fazendo a sua alegria Como é não pegar ninguém? Como é ainda ser bebê? Ei, você falou com o Bruno, não falou para mim, então fique na sua Cadê a pareca aqui? Não, que eu tenho que fazer atividade Não, vem cá amiga Que melhor amiga é essa? Que faz a sua atividade, meu amor Ah é, eu tenho a melhor amiga do mundo, ela faz minha atividade Eu sei, gata Tá vendo que história linda? E aí, como é namorar? Já que eu só era da galinhagem Mas olha aquilo, que coisa medonha Da galinhagem nunca peguei ninguém Como é? Bárbara? Senhora, 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 senhora Dou o selinho na minha melhor amiga Mas não doi Anthony Paulo! 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 Ai, coisa chata isso Paulo, vem cá Vem cá Ah, mas eu tô rindo à toa, não te chato Ah, tá ensaiando Ah, tá ensaiando Só que eu sabia de kawani é O que é? Vamos Vamos lá, Paulo Vamos lá Ah, passa um refletor aqui embaixo Bully, você sabe exatamente o que é? Na sua adolescência, você já deixou alguém na friendzone ou você já ficou na friendzone? Piiiiiii Babado forte Na frente? Friendzone Friendzone? Ah, não Assim, mas falando em friendzone Falando em friendzone Você vai fazer o que dia 12? Dia 12? Ah Ela não tem namorado, certo? Aí a galera aí, ó Certo, ensino médio Mariane tá aqui Mariane, tá certo? Olha o batom dela Olha o batom dela O batom dela, tá certo? Super delicado Isso indica que Ela está sensível para os dias namorados Tá certo? Então, ó Ok? Pode namorar? Paiinho, deixa Ei, eu tenho que devolver o microfone na tua, né? Tá bom É, obrigada Deixa eu falar Kawani Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular O que é que tá acontecendo, Kawani? Nada É Kawani mesmo ou Tawani? Kawani Tá acontecendo? Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo O que que foi que aconteceu? Lama Dá pra ir entender, Nuna? Dá pra ir entender, Nuna? Sai do medo Sai do medo E igualmente Como é? Peraí 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 É só morrer o apedinho Peraí É só morrer o apedinho 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 Repórter apanha Repórter apanha Apanha o vivo Ei, peraí, pô Tão filmando meu Minha p*** Vai entrar o apedinho Vai entrar o apedinho Como é? Joga a bola bem E não ser reconhecido É uma p***, cara É uma p*** Então é isso Anthony brigando aí com o pessoal Anthony brigou com o João Pedro O João Pedro Levou o Anthony embora, não foi? Que p*** Pipox ama todo mundo Todo mundo deixa o João Pedro na Fredzone Aí, ó, passa Te amo, desculpa aí, tá? Ah, João Pedro na Fredzone Então, gente É... A gente agora vai pra um comercial Rapidinho Mas no próximo bloco tem Juliana Salles Nossa professora repórter Não sai daí De novo eu Eu acho que... Acho que Brunei não cansa de mim Esta é a Escola Senac de Gastronomia Aqui são formados profissionais capazes de planejar, operacionalizar, implementar e gerir empreendimentos gastronômicos e turísticos Já capacitamos milhares de paraibanos em cursos de cozinheiro, garçom, camareira, recepcionista de hotel, entre outros É o Senac e o Sesc mudando a vida dos paraibanos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo Com excelente formação profissional Senac Paraíba, 70 anos Conhecimento e habilidades para superar desafios Da educação infantil ao ensino médio Século, colégio e curso Há 18 anos impulsionando sonhos O Sesc Paraíba está fazendo 70 anos Acompanhamos e também fizemos muitas transformações beneficiando e levando conhecimento, saúde e lazer Para o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo paraibano Nesses 70 anos Fizemos de tudo para que os paraibanos tenham a oportunidade de viver a vida de um jeito novo e feliz É nisso que a gente acredita e quer Sesc 70 anos Música Voltamos com o programa Bruno e agora temos a nossa querida professora repórter Juliana Salles Juliana Salles, você gosta dela? Adoro E você, Gira? A melhor, beijos A melhor beijo, me liga, é o que a gente vai acompanhar agora na matéria, vê aí Música Oi gente, de novo eu, acho que o Bruno não cansa de mim Eu acho que ele, não sei, incorporou uma coisa que é só Juliana Juliana, mas não tem problema, vamos lá Ah, que engraçado, então vamos lá Não tem ninguém no corredor, como vocês podem ver As pessoas já foram embora As pessoas normais Porque eu tive que ficar para tirar as dúvidas Tá? Então, vamos lá Eu de novo, ó Só sou eu falando aqui Bora, bora Oi, Raissa Brasileiro E aí, como é que tá a vida? Tá ótima E aí, como é que a mulher não bate aí não? Mulher, tu vai cair Me fala mais sobre a tua vida? Tô ótima Tá ótima e a família? Indo E o namoro? Não tô namorando Acabou, não acredito Ó, que chato Mulher tá certo, foi um prazer falar com você Beijo Programa, bom dia É bom dia, Rede B Ah, é o programa Bruna, então Um beijo Me liga, diz que me desliga Beijo, me liga Eu tô com... Vamos agora Kawane Moraes Kawane Moraes A nossa amiga Tá? Nossa repórter recém-contratada Sabe falar fluentemente inglês, gente Ela zoando no colégio século com outras pessoas Vamos ver aí Então, como que é pra vocês ser um casal friendzone? Ela fica nesse negócio, pô Fica deixando a friendzone depois que é E depois fica me ligando de três horas da manhã, pô E como você fica nessa situação? Eu quero dormir, pô E acabou No caso, eu não quero ninguém Mariane, me responda com seriedade Por que você deixa ele na friendzone? Eu não deixo, vamos ver Vem aqui, Mariane Eu sou sua amiga, Mariane Me responda, Mariane Eu não tô entendendo Qual a p*** você fica nessa história? Qual a p***? Eu não sei o que sim A sua ex-namorada Sim, eu já fiquei sabendo Isso foi uns 300 anos atrás Enfim, eu não sei o que é Ah Tá, você pergunta a ela Porque eu não vou falar Não, moço Eu tô perguntando a tu A c*** Você pergunta a ela, pô Porque, tipo assim, é melhor ela falar do que eu falar Eu posso te apolar e eu posso falar uma coisa que ela não gosta Não, não tem nada não Não quero ouvir Ah, tu quer ver 3, tu quer ver o 5 que foi na fuga Repórter fuleira, ao fim Eu não deixo ninguém na friendzone, meu Deus Qual o sentimento? Você sente prazer? Em que? Deixar as pessoas na friendzone? Não Eu não dei Eu não dei Ô amiga, me defende aqui, cara Ela não deixa ninguém na friendzone Os caras gostam dela porque que ela nunca deu chance pra ninguém Bota aquele óculos nela aqui Não Eu vou arranjar provas e vou passar na cara dela Que? Ô, ô Ai Cês viram, p*** Olha pra cara dessa menina aqui Oi Oi Olha, olha, olha A gente tá no cabelo Como é que é a rede de cabelo? Isso Certo Qual que é aquela música agora? Fundo romântico Fundo romântico Fundo romântico Não sai de perto, não sai de perto Né? Fundo romântico E Itacin? 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 Ela é minha amiga, p*** Ah Tá com o microfone sou eu, posso falar? Ah, bota uma coisa na minha cara aí É, Kawane, é todo mundo que apareceu no vídeo Professor, Alfredo É complicada a situação, né? Demais E sobre o Alfredo, ele tá na friendzone também? Sempre vai estar Te amo Eita Situação se complicou, gente Corta 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 E a gente vai receber agora, já que a gente tem um tempinho aqui Bruno Oliveira Lucas Campos Por favor, Bruno e Campos Venham aqui Então gente, vamos encerrar por aqui Muito obrigado pela sua audiência Programa Bruno fica por aqui Até o próximo domingo Aqui na Rede B de Comunicação Então podem dançar aí No final você tem uma dancinha Tchau Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso castelo